Olá, nesse vídeo nós vamos continuar a trabalhar com um grupo de dispositivos utilizando como exemplo um grupo de lâmpadas. No vídeo anterior nós vimos que lâmpadas de um mesmo fabricante trabalham muito bem em grupo. Mas o que será que acontece se nós introduzimos um dispositivo estranho a esse grupo, como por exemplo uma lâmpada de outra marca? Vamos ver o que acontece nesse vídeo. Vem comigo. Bem, no nosso vídeo anterior nós vimos como criar um grupo e nós utilizamos essas duas lâmpadas. Se você não viu o vídeo eu vou deixar um card aqui para que você possa ver e assim entender como nós criamos o grupo pela primeira vez. Nós vamos continuar trabalhando com um grupo que está aqui no Smart Life. Nós temos aí duas lâmpadas inclusas nesse grupo, né? Nós temos a lâmpada positivo, que é essa daqui, e a lâmpada positivo 2. Veja que eu tenho aqui o controle individual dessas lâmpadas, então eu posso, por exemplo, pegar uma delas e colocar a cor vermelha, por exemplo, e posso ir na outra dela... A outra lâmpada... A outra lâmpada... E colocar, por exemplo, uma cor azul, né? Então eu tenho controle individual, mas quando eu vou ao grupo, eu passo a ter um controle único sobre essas lâmpadas, né? Então eu vou ligar aqui o grupo e vou, por exemplo, colocar na cor azul. Então as duas agora trabalham em conjunto com esse grupo. E elas trabalham muito bem, como nós vimos no outro vídeo, nós temos a oportunidade de observar que essas lâmpadas aceitam todos os comandos de forma conjunta. Elas trabalham muito bem juntas, pelo fato de serem lâmpadas da mesma marca. Elas usam o mesmo aplicativo, tem as mesmas funcionalidades. Agora o que nós vamos ver é o que acontece quando nós inserirmos nesse grupo um dispositivo estranho ao grupo, que é essa lâmpada de outra marca. Uma lâmpada da Kabum. Essas duas são da positivo. Então vamos conectar essa lâmpada e incluí-la no grupo para ver qual vai ser o comportamento dela. Eu vou inicialmente desligar todas as lâmpadas. Vou conectar aqui a lâmpada Kabum. Então vamos posicioná-las aqui. Vou desligar a lâmpada Kabum pelo aplicativo. E agora eu vou ao grupo. Vou gerenciar esse grupo. Nós vamos ver que nós temos aqui ó, gerenciar dispositivos do grupo. Tem dois dispositivos. E ele já sugere dois outros dispositivos que nós podemos inserir, que são a lâmpada Kabum, né? Que é essa que está aqui. E uma fita LED que nós configuramos anteriormente. Então vou inserir essa lâmpada Kabum. E salvar o grupo. Então vamos lá. Eu vou ligar o grupo. Vejam que as três lâmpadas acenderam, responderam ao grupo. Eu estou aqui com brilho mínimo. Eu vou ampliar o brilho. Todas elas respondem, né? A ampliação do brilho. Vou mudar a temperatura de cor. As três respondem. Vamos ver os comandos agora de cor, né? Olha, eu tenho as três verdes. Vou colocar as três vermelhas. Eu observo aqui que há uma pequena diferença de tonalidade. Não sei se é possível ver isso no vídeo, né? Mas essa está com uma tonalidade um pouquinho mais clara. Talvez pela configuração. Mas todas elas respondem rapidamente ao comando de forma equivalente. Então vejam. Mesmo sendo uma lâmpada de marca diferente. E duas, né? Da mesma marca. Elas estão trabalhando muito bem juntas, né? Na parte de branco. Nós podemos observar que quando eu coloco o brilho máximo. Talvez não seja possível observar isso no vídeo. Mas elas são muito equivalentes. Isso até responde uma outra pergunta que é feita pelas pessoas. Muitas vezes no meu, nos comentários, nos vídeos, né? Sobre a comparação entre essas lâmpadas, né? Qual que é a melhor? A positivo? A Kabum? Visualmente, pelo que eu observo aqui, elas são muito equivalentes. Então, se nós formos pensar em utilizá-las como lâmpadas comuns, né? No seu brilho máximo, com a temperatura aqui mais clara, né? Elas são... Tem o brilho equivalente. Apesar dessas duas serem de 10 watts, essa 9 watts. Na prática, praticamente não existe uma diferença, né? Além disso, o fato de você poder colocá-las no mesmo grupo é muito interessante. Porque permite que você coloque em uma luminária, às vezes com duas, três lâmpadas. Ou aquele ambiente onde você tem mais de uma lâmpada que você precisa que todas acendam juntas, apaguem juntas. Você vai ter essa possibilidade utilizando lâmpada. E nesse teste que a gente fez aqui, positivo e Kabum, o controle delas é perfeito. A gente não tem nenhuma dificuldade em controlar essas três lâmpadas juntas. E lembrando, né? Eu mantenho o controle delas em separado. Então, se eu entrar na Kabum aqui e colocá-la vermelha, por exemplo, ela ficou diferente das outras. E só no momento em que eu voltar ao grupo e fizer uma modificação no grupo aqui, por exemplo, ela vai retomar as cores aí junto com as demais do grupo. Isso é um ponto também que eu achei muito interessante. Então, permite que a gente trabalhe essas lâmpadas de forma individual e também de forma conjunta. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido aí para você, caso você tenha alguma dúvida, né? Sobre o funcionamento de grupos, né? O funcionamento dessas lâmpadas. E que também tenha servido para você entender como pode utilizar isso aí na sua residência, quando você tiver mais de uma lâmpada e precisar que elas trabalhem de forma conjunta. Nós podemos utilizar também grupos para interruptores, por exemplo, como Sonoff Mini, Sonoff Basic e outros dispositivos. Mas esse exemplo aqui já mostra como a gente pode utilizar o grupo, então, para configurar diversos dispositivos juntos, inclusive com um dispositivo estranho ao grupo inicial. Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aí o seu like. Coloque também seus comentários, suas dúvidas que a gente vai responder. E inscreva-se no canal para ficar ligado aí em tudo que nós vamos ter de novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí